Quem poderia imaginar que aquele agradinho extra também poderia gerar alguns quilinhos a mais? Que todos esses imprevistos poderiam ter uma explicação médica? Ou que as menores mudanças podem causar os maiores impactos? Você! E nós também! É por isso que para a Rios, a biologia dos pets é o ponto de partida para antecipar as constantes mudanças de suas necessidades nutricionais. Diferenças que você pode ver, sentir e confiar. Tudo para você estar sempre um passo à frente.